O projeto foi lançado nesta quarta-feira. O foco da iniciativa é a inovação, a geração de empregos e a capacitação. A partir do fato que aqui na cidade nós temos um polo audiovisual, fazer essa convergência entre TI e também a produção de conteúdo, de áudio e vídeo, poderia fazer sentido como uma alternativa para o desenvolvimento da região. Começa pela educação, começa pela base. E depois vamos tentar criar um ambiente de empreendedorismo para que venham startups, para que venham empresas estabelecerem aqui, a partir do momento que você tem uma mão de obra abundante, formada, de boa qualidade. A escolha pela região é uma visão do futuro com base na história. O objetivo é que a trajetória do audiovisual em Cataguases contribua para o desenvolvimento de novas tecnologias digitais. O projeto começa com um curso de qualificação profissional. As inscrições devem ser abertas no dia 3 de maio. Os cursos têm previsão de início para o mês de junho e devem acontecer no modelo híbrido. Vamos estar formando 40 pessoas na primeira turma, desenvolvedores full stack, e possivelmente uma segunda turma ainda nesse ano. Total são um curso de 600 horas, 5 meses. A Energiza banca 90% do custo desse curso. E nós temos parceiros incríveis, que é o SENAI, SESI Nacional, a própria CNI, que tem nos dado bastante apoio e colocado os instrutores e tudo mais aqui na instalação do SENAI de Cataguases. Ao todo, 40 pessoas devem ser selecionadas. Pode se inscrever qualquer pessoa que tenha um curso médio de 18 a 49 anos. É evidente, vai ter um processo seletivo. E a pessoa tem que estar muito destinada e vocacionada para isso. Nós queremos pessoas que vão trabalhar nisso. É um curso técnico, é um curso, uma formação técnica bastante completa. As inscrições começam no dia 3 de maio, vão até o dia 23 de maio, e o curso deve começar por volta no final de junho. O sujeito sai com uma formação de desenvolvedor full stack. Pode fazer o front-end e back-end das aplicações de vários tipos de ferramentas de TI. E ele sai como uma pessoa que pode vir para o mercado de trabalho a partir desse curso. Um curso bastante intenso. Eu chequei hoje, existe demanda e existe oferta. Existe gente querendo. Então, acho que a gente tem que juntar essas duas pontas. E a partir desse movimento aqui, o Rio Pomba Vale pode ser que um dia vire ser realmente esse sonho que a gente está tentando construir.